Estrela, Estrela Como ser assim Tão só, Tão só E nunca sofrer Brilhar, Brilhar Quase sem querer Deixar, Deixar Ser o que se é No corpo nu da constelação Estás, estás sobre uma das mãos E vais e vens Como um lampião Ao vento frio De um lugar qualquer Deixar, Deixar É bom saber Que és parte de mim Assim como és Parte das manhãs Melhor, melhor É poder gozar Da paz, da paz Que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder te ver No céu, no céu Como um balão Eu canto e sei Que também me vês Aqui, aqui Com essa canção Deixar, Deixar, Deixea Boa Obrigado.